Policiais da Rotam recuperaram cinco carros de uma locadora de veículos que foram apreendidos ainda dois adolescentes e preso um rapaz de 19 anos que presta serviço de funilaria e pintura para a empresa Alvo dos Criminórios. Quem tem novamente e traz as informações é o Fernando Moreno. Olha, essa ocorrência da Rotam começa exatamente por esse carro que vocês veem aí, que é um Jeep Renegade. Esse Jeep, ele estava em Vazia Grande, ali pela Vila Arthur, e quem estava na posse dele, o menor. Depois desse Jeep, a Rotam chega neste carro que vocês estão vendo aí, este Siena, este Siena branco. Depois, ela chega neste Mobi, e olha, não para por aí, porque depois do Mobi, tem esse carro que vocês veem aí, que é outro Mobi. São dois Mobi, o Jeep Renegade, o Fiat Siena, e termina em outro carro que estava locado, que é este Uno aí. Então, veja só, são cinco veículos nas mãos de três pessoas, um menor e dois maiores. Esses carros pertencem a uma loja de locação, aqui em Vazia Grande. Então, o carro é locado, esses camaradas, eles alugavam esses carros, eles tiravam esses carros. Como é que eles tinham acesso aos veículos, e cinco veículos, não é, praticamente escondidos, que poderiam ser vendidos aí no mercado negro, ou poderia ser desmanchado. Mas isso, eu converso aqui com o Sargento Dari Jarbas, porque é uma quadrilha, a gente imagina, né, Sargento? É, a princípio, as tipificações penais aí, provavelmente, acredito que o delegado, talvez, irá ratificar. É, organização criminosa, receptação e furto a princípio, né. Esses veículos foram localizados através da denúncia da empresa Localiza, que dava conta de, tinha desaparecido um jipe de Renegade, de cor cinza ou prata, estava dando no bairro de Vazia Grande. Diante dessa informação, a equipe de Rotam 03, comandada aí pelo Sargento Tony, deslocamos até o endereço pra citado, e lá fomos recebendo por um menor, que nos informou que ali era a casa dos seus avós. Que estava de posse do Renegade. Estava de posse do Renegade. E, em conversa com o mesmo, e revista busca pessoal, foi localizado uma chave de um outro veículo, um outro mob. Foi questionado mesmo sobre aquelas chaves, e ele acabou relatando que estaria, tinha mais outros quatro veículos em posse de uma outra pessoa, que trabalhava em uma oficina, que é prestador de serviço, para a Localiza. Bom, como é que esses camaradas tiveram acesso ao carro? Eles alugavam, eles furtavam, eles tinham acesso como a esses veículos? A princípio, eles nos relataram que um veículo, eles fizeram a locação, pra uma pessoa, provavelmente, terceiro de boa fé. E os outros veículos, o objetivo inicial seria o furto em si. Porque um dos, da pessoa responsável pelo furto, de maior, ele trabalha na oficina que presta serviço para a Localiza. E ele tem ciência que a Localiza tem uma quantidade imensa de veículos, e não tinha princípio controle. Tanto que o pessoal da Localiza nem tinha relação desses veículos, que já haviam sido furtados há mais de 20 dias, de dentro dessa oficina. Quer dizer, então, no boletim de ocorrência, é roubo e receptação? É, roubo... Furto ou receptação? É, furto, receptação, e talvez pela quantidade de pessoas envolvidas, organização criminosa. Tinha um aí que trabalhava até, pra uma das pessoas que estão aqui na delegacia. É, eram... Dois eram funcionários dos envolvidos, o maior e o menor. E esse terceiro, o primeiro que nos recebeu, era apenas amigo e estava fazendo aí a guarda do Jeep Renegade, né? É claro que agora as investigações começam a ser feitas pra ver se tem mais alguém envolvido, evidentemente. Por enquanto, um menor e dois maiores. Mas deve ter mais gente envolvido nessa situação dos carros recuperados aqui em Vazagrande. Imagens do Evaldo Santos, Fernando Moreno. Para o Cadeia, neles! Cadeia, neles!